É rapaziada, acabou de terminar o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, um jogo bem movimentado, o Flamengo venceu por 3x2 o Vasco, não tem nada perdido, é óbvio, ainda tem um jogo de volta aí pro Vasco tentar reverter essa vantagem agora que o Flamengo tem, mas não tem como a gente fazer esse jogo sem comentar das falhas que teve o Vasco defensivamente. Hoje no meu modo de ver o Vasco entregou ali os dois gols pelo menos pro Flamengo, gols que davam pra ter evitado de serem tomados, além disso do Vasco ter entregado gols pro Flamengo, de eu não ter gostado da partida defensiva que fez o Vasco, eu acho sim que muito disso acaba passando pela escolha do técnico Maurício Barbieri que no meu modo de ver foi errada, colocar o Galarza no time titular, Galarza não acrescentou em nada o jogo todo e tirou o Rodrigo do time, recuou o André pra primeiro volante, era uma estratégia que eu tinha uma grande percepção de que daria errado e deu errado, e não é só dar errado porque o Flamengo venceu o jogo e o Vasco perdeu, não, é pela forma como aconteceu a partida. A gente sabe que o Flamengo sempre foi favorito pra esse jogo, o Flamengo é o time com maior investimento, que tem os jogadores jogando junto há mais tempo, apesar de ter um trabalho de novo técnico, o Flamengo ainda é um time muito mais caro do que o time do Vasco, um time que tem uma folha salarial muitas vezes maior do que a folha salarial do Vasco, e que o Vasco é um trabalho em reconstrução, é um trabalho onde o Vasco, vocês podem perceber, cara, quantos jogadores da base o Vasco não tem que utilizar, principalmente na segunda etapa, muitos jogadores oriundos das categorias de base, o banco do Vasco é só a base, literalmente, o Vasco não tem opções ali de jogadores que foram contratados no banco de reserva, são atletas que vieram das categorias de base, então isso tudo são pontos ali pra gente analisar. Outros pontos que eu não posso me esquecer, que eu tenho que comentar aqui já no início do vídeo, que me deixaram assim puto assistindo o jogo, é, cara, mais uma arbitragem fraca, mais uma arbitragem horrível, a expulsão do Flamengo no final, então ele não tava prejudicando o Vasco, mano, era pro Pablo, o zagueiro do Flamengo já ter ido, ó, pro chuveiro na primeira etapa, começou o jogo fazendo duas faltas no Gabriel Peck, lances ali que já era pra ele ter recebido o primeiro cartão, depois ele deu outra entrada no Gabriel Peck ali, que era passivo também de cartão amarelo, então ele já era pra estar no chuveiro, já era pra ter saído do jogo, já era pro Vasco ter vantagem de homem a mais. E o que eu tô falando aqui pra vocês não é exagero, e nem é querendo chorar por conta de arbitragem, eu não acho que esse foi o principal motivo da derrota do Vasco e da vitória do Flamengo, não, não foi o principal motivo, mas é algo que vale a pena a gente pontuar, a gente conhece o histórico desse árbitro, já não é de hoje, já não é de hoje, e aí botaram o maluco pra pitar, vai esperar o que? Ah, vai aliviar aí no final do jogo pra não parecer que houve nada tão, mas, pução. Então, galera, aí, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, primeiro jogo das semifinais do campeonato carioca, Flamengo começou tendo essa chance aí com o Thiago Maia, o Flamengo é um time que consegue trabalhar bem a bola, e quando consegue encontrar os espaços, é perigoso, é um time que tem muitos jogadores ainda com qualidade técnica acima, e é um time que se propôs a jogar ali com três zagueiros atrás, saiu atrás, o Vasco começou na frente, gol do Gabriel Peck, o Vasco não soube utilizar a vantagem a seu favor, acredito que o Vasco tava atacando com muito pouca gente ali depois que fez o gol, o Vasco teve várias chances de puxar transições em velocidade e não fez isso, e acabou sofrendo depois a virada ainda na primeira etapa, de uma forma que dói bastante, porque, mano, não foi nem que o Flamengo amassou o Vasco e, sei lá, meteu três gols, não, cara, o Flamengo teve a sua superioridade em alguns momentos do jogo, mas não foi que o Flamengo deu um banho de bola no Vasco e meteu três a dois, não, não foi isso, cara. Isso que fica meio assim que triste pro torcedor, tá ligado? O Flamengo tem essa chance logo em seguida com o Mateuzinho, já dava pra ver como a zaga do Vasco estava vulnerável às jogadas do Flamengo, o Vasco tava dando muito calma pro Flamengo, deixando eles trabalharem bastante essas inversões de um lateral pro outro, do volante pro lateral, dando muito espaço, o Galarza muito afobado no jogo, dando muitos botes errados, aí foi o Andrei que deu esse bote errado. E aí o lance do gol do Flamengo, né, pra mim é uma bola defensável pro Léo Jardim, é uma bola que o Puma corta ali pro meio, o Flamengo trabalha bastante essa bola pra ficar no rebote e a Rasqueta pegou um chute forte, beleza, mas é uma bola que se o goleiro chegou com a mão, mano, ele tem que pegar, tem que fazer defesa, nesse lance tem que fazer defesa, não existe. Chegou na bola, foi forte, mas tá com a mão na bota, não pode deixar a bola afundar a tua mão, tá ligado? O Vasco logo em seguida tem esse gol, que é anulado do Léo, realmente ele tava impedido, não tem o que a gente reclamar desse lance. Realmente ele tava à frente, fazer o que? Futebol. Por detalhe isso acontece, o Vasco comemora bastante o gol, seria um gol importante pro Vasco, já que era logo em seguida, né. E aí o Varner, lá na torcida do Flamengo, já conhece como é que é essa história, né, já entra em ação. Mas tava impedido mesmo, e aí esse gol bobo que o Vasco leva, né, cara, que tentar sair jogando por baixo, beleza, é bacana sair jogando por baixo, mas o time que tem essa proposta de jogo tá sujeito a esse tipo de erro. O Capasso não achei que ele fez um mau jogo, mas teve essa falha aí, cara. Tava jogando bem, tava cortando várias bolas de cabeça, tava fazendo uma boa partida, como ele fez uma boa partida, mas errou, né. É do futebol errar, o que não pode acontecer agora é tirar a confiança dele, colocar ele como se fosse o pior zagueiro do mundo por um erro, e queimar o jogador. Errou, errou, acontece, é futebol, cara. Você vai errar e você vai acertar. O bom é que ainda tem mais 180 minutos, tem mais 90 minutos na verdade, né, a partir de 180 minutos, pra você tentar reverter esse resultado. Aí o lance que eu falei aí do Pablo, né, cara, o lance passivo de cartão amarelo, mas em outros momentos do jogo já era pra ele ter levado esse cartão amarelo antes, então é agora pra tá levando o segundo amarelo. Mas o juiz, né, a gente conhece, cara, a gente já conhece a peça de outros... de outros filmes aí, que tiveram com ele apitando. Pedro vai lá, solta a mão na cara do jogador do Vasco, ele dá só o cartão amarelo. Aí o Pedro faz aquele show, ah, eu não fiz nada, não fez nada. Eu que fiz. Eu que fiz, caralho. O Vasco vai buscar o empate, bicho. O Vasco tava fazendo, é... tentando jogar com essa transição rápida. É aí que tá o jogo do Vasco, cara. Aqui foi mais um erro de saída de bola do Vasco. É algo pro Maurício Barbieri trabalhar essa semana. Eu sei que é difícil, porque você não vai ter muito tempo. Já tem um jogo logo decisivo da Copa do Brasil contra o CRB, contra o ABC. E você não pode deixar isso entrar na cabeça do teu time, cara, essa derrota. Agora é retomar a confiança no jogo de meio de semana e buscar reverter esse placar. Belo gol do Vasco. Pedro Raul, Alex Teixeira. O Vasco na transição rápida é muito forte. Eu não entendi a ideia do Alex Teixeira, se ele sentiu algo, se teve alguma coisa assim. Porque o Alex Teixeira é um jogador que, mano, não pode sair do time do Vasco. É um jogador grande pra jogo grande. Que sabe prender a bola. Que sabe segurar ela no campo de ataque. O Alex Teixeira não pode sair em circunstância nenhuma, cara. E aí, logo depois que o Maurício Barbieri faz o movimento de tentar... E aí foi quase um gol do Vasco, né? Essa bola do Puma que o Santos estava dando mole. Ele faz o movimento de tentar colocar mais marcadores. Coloca o Figueiredo pra marcar um pouquinho mais. E o Figueiredo vai lá e faz essa falta em cima do Everton Ribeiro. Um lance que realmente foi falta, galera. E o Flamengo vai fazer o gol nessa cobrança dessa falta. Uma bola aqui muito bem batida. Mas que todo mundo fica com medo de subir nela, de tirar. E ela sobra pro Fabrício Bruno. Um jogo que cada time fez três gols. Cada um ali, um de bola parada. Mas o do Flamengo valeu. Porque realmente não estava impedido, né? Cara, é futebol. Vasco vai ter uma chance logo em sequência, galera. Com o Pedro Raul. Não sei se vai aparecer aqui. Cadê? Eles nem colocaram aqui. Mas o Vasco teve uma chance logo em sequência com o Pedro Raul. Aí mais um lance, né? Cara, que o Mateuzinho sem bola. Chuta. Sem bola não. Tinha disputa da bola, né? Mas o Figueiredo toca antes. E ele, não sei nem se levou o cartão amarelo. O Vasco vai ter esse jute do Gabriel Peck. Vai ter mais algumas tentativas. O Flamengo também vai ter as suas tentativas. Mas 3x2. Eu acho que qualquer um time poderia ter saído vencedor desse confronto. Foi um jogo bom de você assistir. Eu sei que eu não torço pra nenhuma das duas equipes ali. Que não fica apreensível. Foi um jogo bacana. E tem mais, né, cara? Tem mais 90 minutos aí pro Vasco tentar reverter esse resultado. É uma grande defesa do Léo Jardim. Que deixou o Vasco vivo nesse confronto. Seria muito difícil tirar uma diferença ali de dois gols depois. Mas o Vasco precisava vencer por 1x0. E dá pra buscar, cara. O lance da expulsão do Mateus Gonçalves. Realmente fez a falta pra cartão amarelo. Já tinha amarelo. O juiz expulsou bem ele nesse lance. Depois o Vasco nem teve tempo pra ter a superioridade numérica. Aí foi o Marinho criando confusão. Porque logo após a expulsão. O jogo terminou depois de 3, 4 minutos. O Vasco não teve muito tempo. Também estava meio que desorganizado. Com muitos atacantes. O técnico Maurício Barbieri tinha colocado muitos jogadores aí. Como eu falei pra vocês, jovens e tudo mais. Só que tem mais 90 minutos pro Vasco buscar o jogo. O Flamengo é um time forte. Continua sendo favorito. Mais favorito ainda. Mas do outro lado a gente tem o Vasco da gama. Que tem que buscar isso. E não é queimar o capaço. Como eu falei pra vocês. O Vasco tem a ver com os jogadores que fizeram uma boa partida. Pedro Raul fez um jogo ok. O Alex Seixeira fez uma boa partida. Só que o Vasco precisa de quê? O Vasco precisa agora... Só que agora o Vasco precisa jogar com a sua máxima intensidade. E vai precisar de coração pra passar pras finais. Fui de hoje. Abração do Francesco. Fui.